O programa Café com a Presidenta desta segunda-feira destacou a importância das creches para reduzir as desigualdades e garantir um ensino de qualidade no país. De 2011 para cá, nós já contratamos a construção de mais de 4.700 creches e quase 2.000 estão em obras ou já foram entregues. Além dessas creches, nós vamos contratar outras 1.950 creches até o final do ano que vem. E tem mais, outras 1.609 creches que foram contratadas no governo do presidente Lula estão sendo pagas e construídas agora no meu governo. Veja, são muitas creches para atender as nossas crianças. E nós já inauguramos 1.235 creches no Brasil inteiro. A creche é um instrumento importantíssimo para combater as desigualdades, dando a todas as crianças do nosso país as mesmas oportunidades de se desenvolverem tendo acesso à educação de qualidade. Toda criança, em especial as crianças das famílias mais pobres, têm o direito de frequentar uma creche. Lá, essa criança vai receber os estímulos necessários para o seu desenvolvimento. Estudos recentes comprovam que toda criança que desde pequena é estimulada e despertada, que tem acesso a brinquedos, jogos, livros, num ambiente acolhedor, com boa alimentação e cuidados adequados, tratada com respeito, essa criança vai se desenvolver mais e muito melhor.